Se você quiser botar é pra ser minha diversão Minha bebida, meu Deus Minha segunda opção Daquele jeito, vai Conferência Modas Consuelo do Menor do Brasil Eu te dei amor Foi só teu, meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só teu, meu coração Mas você voou Minha vida sem chão Voou, voou Abandonou o nosso ninho pra se aventurar Voou, voou E por tudo de galho e galho Agora que eu vou dar Que eu quero Que é prioridade Exclusividade Exclusividade Te dei amor Foi só teu, meu coração Você voou, voou Você voou Deixou minha vida sem chão Conclusivo de galho e galho e galho e galho e galho e tal É tu, infeliz